E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta trazendo o Ato 4, Respire de Layers of Fears 2, aqui na Odisseia Gamers, mas lembre-se de inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal. Então, vamos que vamos, carregar jogo, continuar, Ato 4, Breath 8, ou Respire. Vamos lá. Essa carta aqui, estamos tão perto, posso sentir, não pode haver dúvida, oi estão. Ok, bora lá. Abriu. Abriu, meu sinistro. Será um chat de segurança. Não, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Você acabou tudo. Tchau. 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 Transcrição para o personagem contra si mesmo. Começa o personagem contra si mesmo. Contra o personagem contra si mesmo. Algumas partes não podem ser jogadas, algumas partes. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I will be forever. I will be. I will. Forever the dream, forever the moon, forever you do hear it. The tide rises in the veins of the world. It comes for you if you don't fight it. Do not go into that sea. You will never be conquered. You will never be tamed. You will never be lost. Yes, stay away. P겠다 and a rock plate. Zero before the moon is down. Deus gets really overcome. I will enjoy my dreams. A Taiwan'shnuaite ish- Ratshalla. A Taiwan'shnuaite ish- Hatsha. Angiara ish- Não há conta do que brilhante. O que aconteceu com você? Você não pode ter que ir. A heart de fome. A sua alma se deslizou. E ainda você escolhe ir mais profundo. Você não pode ter. Você nunca pode ter. Lily, por favor, come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? That's a funny name. Can you help me find my sister? What's wrong? Huh? You don't know what the name is. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. Vamos lá. I was drowning in a sea of thirst. I was feasting, but never full. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. It's not true. Tchau, tchau. 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 Você está certo, é minha culpa. Sim, eu ainda posso salvar ela. Ela pode viver por sempre. Show me the way, or do what needs to be done. Eu sou o capitão agora. O capitão. Muita-nos, o capitão. Nós seguiremos você ao longo dos sete seios. Vamos lá. 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 Por sempre. Here we are again. We almost had it. She lied to me. 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 O que é isso? Então vamos lá aqui. Can't you hear it? Lily? What if something bad happens? What if I can't find you? Shh! Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will always be there for you. Forever. You got it wrong. All right. Mm-hmm. Oh. Tchau, tchau. 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 Tchau.